Bom dia, é um prazer estar aqui de novo no nosso terceiro coloque. Eu agradeço a organização, agradeço ao Fernando pela oportunidade. Estamos sendo muito bem recebidos, muito bem tratados aqui em Porto Alegre. Fico feliz com isso. Bom, a minha apresentação de hoje, eu peço licença para fazer uma certa experimentação. Não é o meu tema de pesquisa. Eu pesquiso sobre a morte em epiteto, mas depois de dois colóquios falando sobre a morte, eu acho que eu fiquei com uma imagem um tanto sombria, assim, né? E aproveitando as férias entre o mestrado e o doutorado, eu me dei o direito de fazer um pequeno desvio na pesquisa. e falar, pesquisar e ler um pouco sobre a questão do consumismo. Para isso, eu estou pensando num diálogo entre o Bauman, o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, tem sido bastante comentado recentemente, que faz uma análise, eu acho, muito pertinente do nosso mundo contemporâneo. E eu penso, então, num diálogo entre o Bauman e o Epiteto, de que forma a gente pode pensar o mundo contemporâneo a partir do estoicismo de Epiteto e aí um pouco de Marco Aurélio também. Nesse sentido, então, eu não vou me aprofundar em nenhum conceito específico do estoicismo, minha apresentação não visa me deter e analisar conceitos específicos, mas pensar numa aplicação desses conceitos, pensar numa aplicação de certos teoremas do estoicismo em relação a desafios do mundo contemporâneo na questão do consumismo. Para começar, o que eu estou falando, o que eu estou definindo como consumismo? O Bauman, no livro Vida para Consumo, ele fala que o consumo, propriamente, existe desde que o homem é homem. Nós temos necessidades e nós vamos atrás daquilo que nós precisamos, seja do alimento, da roupa, da moradia, enfim, daquilo que é necessário para a vida ser sustentável. Mas ele fala que, a partir de um dado momento, houve o que ele chama de uma revolução do consumo. Quando ele diz, e aí eu cito, que o consumo tornou-se especialmente importante, se não central para a vida das pessoas, o verdadeiro propósito da existência. E aí ele trata essa ideia do consumismo e não do consumo. Ele diz que o consumo é aquilo que todos nós fazemos, daquilo que nós necessitamos, da comida, da moradia, da roupa, etc. Mas o consumismo tem um ponto a mais que é lidar com o desejo, e esse desejo representado e utilizado pelas marcas, por aquilo que é o supérfluo. Então, você precisa de comida, mas você não precisa necessariamente daquela comida chique, daquele restaurante com cinco estrelas Michelin, de um chefe renomado. Você precisa de roupa, mas você não necessariamente precisa da última moda de Paris lançada por um determinado estilista. E o Bauman vai nessa análise sobre como toda essa ideia do consumismo forma o sujeito contemporâneo. Ele tem um aspecto formador e constitutivo. E é nesse ponto de formação e constituição que eu quero pensar e relacionar isso ao estoicismo. O Bauman, falando sobre o consumismo ainda no Vida para Consumo, ele diz que o consumismo recicla vontades, desejos e anseios humanos, transformando-os na principal força propulsora e operativa da sociedade. Uma força que coordena a reprodução sistêmica, a integração e a estratificação sociais, além da formação de indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo um papel importante nos processos de auto-identificação individual e de grupo, assim como na seleção e execução de políticas de vida individuais. Então, ele destaca aí dois aspectos. Primeiro, o aspecto da formação individual, do quem eu sou, desse eu que a gente vem discutindo desde ontem, esse eu forte, esse eu fraco. E, pela lente do Bauman, talvez eu diria que o eu contemporâneo, essa constituição do sujeito contemporâneo, é uma constituição fraca, tendo em vista que esse eu não se conhece, esse eu é reflexo de todo um mercado que é constituído. O Bauman chega a falar que, no século XXI, as pessoas são tanto as mercadorias quanto os próprios promotores. Se a gente pensar numa disputa por uma vaga no mercado de trabalho, a gente vê a pessoa transformada numa mercadoria. Quer dizer, eu preciso vender que a minha mercadoria é melhor do que a sua mercadoria. Então, se nós estivermos disputando a mesma vaga, eu tenho que mostrar que o meu currículo é melhor, que eu tenho melhores habilidades, ou seja, eu tenho que vender o meu produto que, no final das contas, sou eu mesmo. E isso, então, por um lado, do aspecto da formação individual, do eu, desse quem eu sou, e, por outro lado, do aspecto de identificação de grupo, de como o consumo determina também as relações humanas. Quer dizer, eu me relaciono com pessoas que consomem e que vivem de certas formas e que têm certas características, não características propriamente de personalidades, mas características daquilo que elas têm ou daquilo que elas usam. Eu lembro de um fato há alguns anos, no Rio de Janeiro tinha uma época de uma moda de um certo tênis, e todo mundo, todos os adolescentes usavam aquele tênis. E, no ônibus, certa vez, duas meninas conversando de que, na escola, uma menina comprou o tal tênis, mas não sabia usar o tal tênis, porque tem um tipo de meia que você coloca com aquele tipo de tênis. E a menina colocou a meia errada, então, elas não iam falar com aquela menina, iam deixá-la excluída do grupo, porque ela não sabia qual a meia certa para usar com aquele tênis. Se você pensar hoje em dia, quem convive no meio de adolescentes, você vê que as relações são muito mediadas em função daquilo que eles possuem. Quer dizer, se ele não tem um celular, ele já está completamente fora, já está excluído dessas relações. Se ele não frequentar certos lugares, se ele não participar desse mesmo tipo de consumo dos outros, ele, de alguma forma, acaba sendo excluído de certas relações sociais. Então, o Bauman fala desse papel formador do consumismo como um certo estilo de vida. Ao mesmo tempo, um estilo de vida que promove a irracionalidade. Então, ele fala, ainda no Vida para Consumo, na página 64, ele diz, o consumismo aposta na irracionalidade dos consumidores, e não em suas estimativas sóbrias e bem informadas. Mesmo porque a sociedade do consumo prospera, enquanto consegue tornar perpétua a não satisfação dos seus membros. Então, por um lado, se há uma promoção do consumo para além da necessidade, por outro lado, esse consumo nunca satisfaz. O indivíduo nunca acha satisfação naquilo. Quer dizer, você comprou o último modelo do celular, mas aquele modelo, dentro de dois meses, já vai ser ultrapassado, e você precisa, com muitas aspas, de outro. Um amigo trabalha numa loja de telefonia e viu uma cena realmente interessante e curiosa sobre isso. Apareceu um cliente e ele ia viajar para os Estados Unidos e ele não queria chegar lá com um celular antigo. E, leia-se, o celular antigo era a versão anterior do último modelo do iPhone. Então, ele chegou lá e falou, eu quero o último modelo, mas eu não quero um, eu quero três. Para quê? Para alguém, para a família? Não, é para mim. Eu preciso de três aparelhos, porque eu não quero chegar lá com o modelo anterior. Ou seja, não faz sentido, não é racional, não tem uma explicação lógica do porquê, mas a pressão do mercado e de parecer alguém, de se colocar como alguém que consome, que aquele objeto traz algum status, é completamente irracional e é nisso que se aposta. Tem um vídeo no YouTube que fala sobre isso, a diferença das propagandas atuais para as propagandas antigas. E ele mostra um exemplo da propaganda de carro. E, na década de 60, mostravam que o Fusca cabia sei lá quantas pessoas, e aí mostrava uma família, o pai, a mãe, o filho. E a propaganda era descritiva, então ela dizia quais as características do Fusca, e por que é confortável, e por que cabe muita gente, e por isso, por que ele é legal para a sua família. E, se você olhar a propaganda de hoje, é uma propaganda que tem mais a ver com status e com ter um carrão para parecer um cara ou uma mulher mais interessante, e, por isso, mais aceito socialmente. tem uma, inclusive, de um homem, se não me engano, ele é motorista, está dirigindo, e tem uma mulher atrás, e ela pergunta onde ele se vê dali a cinco anos, alguma coisa assim. E aí ele imagina ele não sendo motorista, mas estando atrás, sendo passageiro do carro, com ela ao lado de... naquela figura clássica do homem poderoso, e que tem uma bela mulher, e que tem um belo carro, etc. E aí ela já pensa justamente o contrário, ela pensa nela super... no auge da carreira, e não dependendo dele mais. Enfim, só para exemplificar algumas dessas imagens do consumo, quer dizer que passam de alguma forma a ideia de que você não precisa de um carro para se locomover ou para facilitar a sua vida de alguma forma, mas que o carro é um símbolo de status e um símbolo de uma certa realização que indica quem a pessoa é. Então, se ela não tem aquele modelo e não anda daquela forma, isso, de alguma forma, afetaria quem a pessoa é. E essa insatisfação, então, promove o descarte. O Bauman continua dizendo, entre as maneiras com que o consumidor enfrenta a insatisfação, a principal é descartar os objetos que a causam. A sociedade de consumidores desvaloriza a durabilidade, igualando velho a defasado, impróprio para continuar sendo utilizado e destinado à lata de lixo. E aí o Bauman segue no livro falando sobre como essa ideia de descarte, de que tudo é descartável, de que tudo é efêmero, afeta também as relações humanas, no sentido de que aquilo que me dá trabalho, seja manter uma amizade, um relacionamento amoroso, que no dia a dia, através dos desgastes, dos conflitos, enfim, tudo aquilo que me dá trabalho é naturalmente descartado, assim como um produto defeituoso. E a ideia de que o consumismo forma essa visão da própria relação com o outro, de que o outro também é descartável, se me apresentar defeitos, tais como um produto que não me interessa mais e que já não atende mais às minhas necessidades. Como consequência de tudo isso, as pessoas se tornaram, então, escravas do consumismo. E parece um tanto radical, mas tem uma matéria na BBC que eu achei interessante, falando sobre o vício em compras, que é um vício que não é muito conhecido, mas encontro uma psicóloga chamada Tatiana Zambrano, que trabalha no Hospital das Clínicas de São Paulo há 14 anos, tratando justamente pessoas que têm dificuldades de se controlar em relação às compras. E aí o problema não é só aquele gasto a mais, mas pessoas que realmente... Enfim, a matéria cita diversos casos de pessoas que perderam empresas, perderam casa, perderam relações familiares, porque não conseguem se controlar e aí apostam todo o dinheiro que têm, aquilo que não têm, na compra. E aí eu destaco uma fala da Tatiana, interessante que ela diz o seguinte, são homens, mulheres, jovens, velhos, mais ricos ou mais pobres, ou seja, tanto faz a renda ou o perfil da pessoa, que têm em comum o passado com problemas sociais e ou psicológicos e encontraram no cartão de crédito o alívio e o prazer momentâneo de que precisavam. E aí eu começo a ler essas coisas e eu não tenho como não pensar em epiteto e não pensar nessa insatisfação e não pensar em como o estoicismo poderia, de alguma forma, responder isso. E ela continua dizendo, na oniomania, que é essa mania por compras, essa compulsão por compras em que a pessoa não consegue não comprar, ela diz, a pessoa não consegue controlar seus impulsos. É como se o ato de comprar trouxesse uma libertação. E aí eu não tenho como não pensar na questão da escravidão. E aí lembro do manual, na passagem 14b, quando o epiteto diz que o senhor de cada um é quem possui o poder de conservar ou afastar as coisas desejadas ou não desejadas por cada um. Então, quem quer que deseje ser livre, nem queira nem evite o que dependa de outros, se não necessariamente será escravo. E, enfim, não pude deixar de pensar nessa passagem quando eu vejo casos de pessoas, desses casos relatados, em que o senhor daquela pessoa, ou seja, já não é mais ela, ela não determina a própria vida, mas o consumismo, esse desejo pela compra, que traga alívio para os seus sofrimentos, para os seus dilemas, e isso se torna o formador, o identificador, aquilo que a identifica como pessoa. E se torna, de fato, senhor da vida dessa pessoa, de modo que ela é escrava dos seus impulsos, escrava daquilo que ela não consegue controlar. Pensando, então, no dinheiro e no status, como um capital simbólico, que é aquilo que o consumismo te promete, porque o consumo, esse consumo exacerbado de bens, não é um consumo pelo próprio objeto, mas é o consumo pelo capital simbólico que aquele objeto pode trazer. Quer dizer, a pessoa não compra o carro, ou a bolsa, ou seja lá o que for, pelo objeto propriamente, mas porque ela crê que aquele objeto pode trazer algum tipo de status, ou trazer algum tipo de realização, ou ainda, nas palavras da Tatiana Zambrano, algum tipo de alívio ou prazer que falta à vida daquela pessoa. Em 2007, a Fundação Dom Cabral, de Minas Gerais, fez uma pesquisa com mil executivos de grandes multinacionais que atuam no Brasil. E a pesquisa era sobre felicidade, e a pergunta era, você é feliz? E aí você pensa em uma pessoa que tem uma posição estratégica numa grande empresa, um bom salário, aparentemente, tudo que alguém poderia desejar é respeitada pelos seus pares, tem uma boa condição financeira e de acesso a lugares e a pessoas. E a pergunta era bastante simples, você é feliz? Desse estudo de mil empresários e mil diretores de empresas, 84% se declara infeliz. ou seja, é um número alarmante, dado que tudo aquilo que ele imaginava que pudesse lhe trazer felicidade, na verdade, não o trouxe. Para além disso, ela detalha, mas por que você é infeliz? Por que você se declara infeliz? 40% das mulheres que responderam à pesquisa dizem que uma das causas dessa infelicidade é o fato de que elas não têm filhos, apesar de quererem ter filhos. Mas a maternidade no mundo do trabalho se tornou para elas um problema, tendo em vista que sair de licença maternidade pode significar um atraso na carreira. Enfim, nesse momento em que a gente tem visto declarações extremamente retrógradas de políticos e pessoas por aí, isso, de fato, é alarmante, dizendo que mulheres deveriam ganhar menos, já que elas têm filhos. e, por isso, deveríamos ter condições inferiores no mercado de trabalho. Numa sociedade ainda desigual, é extremamente alarmante e a pressão, ainda que invisível, uma pressão velada sobre as mulheres, nesse sentido, ainda é bastante presente. 54% dos entrevistados dizem que estão insatisfeitos com o tempo que eles dedicam à vida pessoal. Então, alguns disseram, olha, eu tenho a impressão de que eu saí de casa, meu filho tinha dois anos e eu voltei, ele tinha 18. E eu não vi o que aconteceu nesse meio de caminho. Um dos empresários diz, eu estou há 20 anos sem tirar férias, minha mulher já desistiu, ela vive uma vida à parte de mim. E 35% apontaram problemas com o chefe como a crise mais marcante da vida, superando perdas de entes queridos e outras situações pessoais. E aí a minha pergunta é, se a gente fizesse uma pesquisa dessas no meio acadêmico, será que não encontraríamos também os mesmos resultados? Eu participo no Facebook de um grupo chamado Bolsistas Capes. E é muito interessante porque é um grupo meio de compartilhamento desses dilemas acadêmicos. E a quantidade de pessoas ali, todos eles pós-graduandos ou já pós-graduados, e a quantidade de pessoas que dizem sofrer com depressão, ansiedade, problemas com o orientador, alguns pensando em suicídio, inclusive, em função da pós-graduação, porque precisam de um título, porque, afinal de contas, agora eu já estou aqui e aí não tem como voltar, não tem como fazer outra coisa. Enfim, a ideia de que tudo se resume a isso, se resume a um título e a um emprego, enfim, e que não há alternativa de vida, e que toda a vida está condicionada a isso, eu acredito que nós não encontraríamos respostas muito diferentes se fizéssemos uma pesquisa semelhante nos nossos meios. E aí, diante de tudo isso, eu não deixo de pensar que Epiteto e o estoicismo podem trazer respostas interessantes a todo esse problema. No manual, no passo 19b, Epiteto diz, ao vires alguém preferido em honras, ou muito poderoso, ou seja, o status, ou mais estimado, presta atenção para que jamais creias, arrebatado pela representação, pela fantasia, que ele seja feliz. Cuidado. E esse eu acho um primeiro passo importante. Tudo começa na opinião. O consumismo começa na opinião. A opinião de que ter alguma coisa, ou ser determinada coisa, vai me trazer felicidade. E aí, se você começa a questionar essa opinião, de acordo com o que orienta, que Epiteto, esse cuidado, em vários momentos ele fala no manual, e na diatribe, sobre esse cuidado com ser arrebatado pela fantasia. A fantasia, de alguma forma, nos arrebata. E aí eu lembro do Bauman, a irracionalidade. Esse momento de ser arrebatado, talvez seja um momento de irracionalidade. Você não está pensando, não está refletindo sobre aquilo que está agindo. Ainda no manual 6, ele diz, não te exaltes por nenhuma vantagem de outrem. Se um cavalo dissesse, exaltando-se, sou belo, isso seria tolerável. Mas quando tu, exaltando-te, disseres, possuo um belo cavalo, sabe que te exaltas pelo bem do cavalo. E aí, quer dizer, naquela época o cavalo provavelmente era um símbolo de status e de importância, se tivesse um belo cavalo. Mas hoje poderíamos dizer lá do belo carro, ou do belo celular, ou de qualquer outra coisa considerada bela hoje em dia. Quer dizer, essa separação entre o indivíduo, entre essa ideia do interno, ontem nós falamos sobre o que é o indivíduo, é a proairesis, é a sua capacidade de escolha. Então, a distinção de que o indivíduo não é aquilo que ele possui. O indivíduo não é... não é todas essas coisas externas com as quais ele convive. E ainda no manual, no passo 46, que ele diz, esses argumentos são inconsistentes. Eu sou mais rico do que tu, logo sou superior a ti. Eu sou mais eloquente do que tu, logo sou superior a ti. Pois tu não és nem as posses, nem a eloquência. E aí eu pensei nisso, de que os argumentos são inconsistentes, eles são, pela lógica, inconsistentes, porque a conclusão não deriva das premissas, e também são eticamente inconsistentes, já que, se a gente for levar em consideração de que você não é nem a posse, nem a eloquência, ou seja, que aquilo que o indivíduo é não é aquilo que ele tem, então, eticamente, também é inconsistente esse tipo de argumento. E, por fim, caminhando para o final da apresentação, eu penso no consumo da fama, que é alguma coisa também muito presente. A gente vive hoje uma guerra de likes, de quem tem mais likes e qual a foto que você consegue postar que ganha mais likes com isso. Alguns casos até bastante bizarros de gente que morreu tentando tirar uma foto que ficasse muito interessante. Se você procurar no Google, você vai encontrar lá as mortes mais bizarras por selfies. O cara tentando encontrar um lugar bem exuberante, ou bem diferente para conseguir tirar uma selfie que vai ganhar muitos likes, ou seja, ele vai ficar muito comentado. Ui! Fiz besteira. Então, ele vai ficar muito comentado, muito famoso. E várias pessoas morreram por causa disso, para ganhar mais likes em um lugar diferente. Então, o Bauman chega a falar, na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Ser invisível é como estar morto. Então, a pessoa quer aparecer, a pessoa quer ser vista, ser comentada, ser curtida. E ele diz, ser famoso é ser desejado. Eu quero o desejo do outro, eu quero que o outro me deseje. Eu desejo o desejo de outra pessoa. E aí, encerrando, então, eu sigo aí com o Marco Aurélio, nas meditações, quando ele fala sobre como lidar com essa coisa da fama. e ele, Marco Aurélio trata isso, eu acho, mais do que epiteto, talvez, sobre a decomposição, sobre você desnudar o que as coisas são e identificar aí, sim, o que elas, de fato, são. Então, nas meditações 10, 19, ele fala em relação às pessoas que se acham muito importantes, quando você olhar alguém que você acha muito importante, muito famoso, muito nossa. E ele diz, imaginar como eles são quando comem, quando dormem, quando copulam ou quando defecam, bem escatológico. Em seguida, quando se dão ares de grandeza, gesticulam orgulhosamente ou se encolerizam e repreendem as pessoas com um ar superior. Ou seja, compare essa opinião de que você acha aquela pessoa muito importante e quando a pessoa, às vezes, a própria pessoa se coloca como alguém importante, superior, como Tarcini falava ontem, sobre esse ego, muitas vezes, inflado. E aí o Marco Aurélio diz, imagine essas duas situações, ele é só um ser humano como você, que faz todas as coisas como você. Ele naturaliza, retira a opinião, faz uma crítica da opinião equivocada por meio de uma naturalização. Ou seja, a fama nada mais é do que opinião. E se você retira essa opinião, esse ar de importância, esse juízo de valor equivocado que está associado à opinião sobre aquela pessoa, você, de alguma forma, supera essa ideia de que o outro é mais importante ou o outro é alguma coisa que ele não é. E, encerrando, eu deixo as meditações 6, o passo 13, quando ele fala da decomposição e ele aplica esse exercício de decomposição a diversos elementos. Ele diz, assim como dos pratos de carne e outros alimentos, o pensar que um é o cadáver de um peixe, outro o cadáver de uma galinha ou de um leitão, igualmente do falerno que é o suco de uma uva e da toga que é o pelo de uma ovelha tinto com o sangue de um molusco e ainda da copulação que não passa de fricção do ventre e ejeção de muco acompanhada de algum espasmo. Assim como essas ideias atingem a coisa em si e as penetram até ver o que elas são, afinal, assim devemos agir durante toda a vida, ou seja, deve ser uma prática cotidiana, essa decomposição, esse tirar a opinião, quer dizer, aquele prato fabuloso, na verdade, é o cadáver de um peixe ou de outro animal. Se você tira a opinião de que ele é de um restaurante e cinco estrelas, então é uma outra coisa. A opinião é o que sustenta esse status de importância e de que, de alguma forma, promove esse consumismo contemporâneo. Então ele fala assim, devemos agir durante toda a vida. Quando mais fidedignas se afiguram as coisas, quanto mais você acreditar que aquelas coisas são de fato como você enxerga, então ele diz, despilas, contemplar a sua vulgaridade e suprimir os comentários que a esta conferem importância. Então, eu acredito que, de alguma forma, o estoicismo, tanto de Epiteto quanto de Marco Aurélio, são mais atuais, talvez, que o jornal de hoje para tratar de questões que são absolutamente contemporâneas e que têm trazido sofrimento e transtornos a muitas pessoas. Nesse sentido, eu vejo o estoicismo não como uma filosofia da resignação, uma filosofia de um certo encolhimento no sentido negativo desse termo, mas uma filosofia, eu acredito, do empoderamento do indivíduo, do empoderamento desse eu que nós temos falado de um eu robusto, um eu forte, como uma atitude crítica diante dessas situações e desse contexto que tentam assujeitar o indivíduo na nossa sociedade, transformando-o naquilo que se espera como um consumidor passivo que aceite tranquilamente quaisquer opiniões e produtos que lhes são apresentados. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigado, Fernando. Perguntas, por favor. antes das perguntas eu só vou anunciar aqui para vocês que o evento está sendo passado ao vivo agora no Face, sendo gravado, vai ficar disponível na página do Face Filosofia Unicinos e também no YouTube Filosofia Unicinos e agora está passando ao vivo no Face. Quem tiver também pode compartilhar. Bom, então, por favor, perguntas para a Fernanda. Fernanda, obrigado. pela palestra e achei muito interessante essa relação, a gente que estuda estoicismo, epiteto, a gente percebe isso muito, nossa, bastante, né? E o que eu fiquei pensando, eu pensei duas coisas, a primeira foi que falaste que trouxesse conceitos sociológicos aqui, né? Falou em capital simbólico, eu achei bem interessante, porque eu, quando estava estudando a questão do hábito para o epiteto, e eu fui procurar artigos sobre isso e encontrei um livro que fala sobre a história do hábito, um helenista ali escreveu sobre o epiteto e eu achei bem interessante e ali eu eu percebi uma coisa própria, assim, né? Porque nesse livro, né, que falava, tinha diversos artigos e tal, e o último artigo, se eu não me engano, fala do hábitos em Boudier, também trouxe uma questão sociológica, né? Daí o hábitos, para ele, não é uma questão particular, mas é uma questão da sociedade, né? É uma forma, né, uma sociedade vive e tal, como corresponde a determinadas situações, forma um hábitos social, né? E esse hábitos também tem uma relação muito íntima com a questão simbólica nessa sociedade. O que eu acho pertinente, em primeiro lugar, e eu acho que é que nós que compartilhamos do estudo do epiteto, do estoicismo, nessa hora parece que a gente tem que levantar e mostrar o seguinte, olha, pessoal, aqui tem uma filosofia que pode proporcionar a vocês uma força enorme perante essas adversidades. Por quê? Porque esse, a gente pode, vamos trazer esse hábito social para o nosso hábito com nós mesmos, né? Vamos questionar as nossas representações e fazer disso um hábito, vamos pensar, vamos testar as nossas opiniões sobre as coisas, né? Vamos trazer o hábito para o hábito estoico, né? O hábito de avaliar as representações, vamos trazer o simbólico para a representação, para as nossas opiniões. Entendeu? Porque, assim, querendo ou não, a questão social, ela é extremamente pertinente, mas ela também dilui muita coisa, né? Por exemplo, ela dilui o debate das opiniões, na minha opinião, para a questão do simbólico. O que é o simbólico? O simbólico, o Cacirre, quando ele falou que o homem é um animal simbólico, e tal, eu achei muito interessante, ele conectava com uma certa idealidade ali, quando ele escreveu a obra sobre, acho que é antropologia filosófica, se não me engano, só que ele não deixava muito explícito, chega a falar numa parte lá, mas não deixa muito explícito, não idealidade platônica, mas idealidade na capacidade humana de ter ideias. O que o Epiteto e os Stoics vão dizer em particular? Bom, a opinião humana, ela leva em consideração, até a capacidade de levar em consideração uma noção de bem, e esse bem com relação à natureza, não é um bem transcendente. O que é o bem? Avaliar as coisas em função do bem. Nós temos essa capacidade de elaborar opiniões que levem isso em consideração. E isso fundamenta o simbólico, isso fundamenta o simbólico na questão sociológica. Entendeu? Eu acho que vamos trazer essa questão para nós, e como é que a gente se defende com relação ao consumismo, com relação a tudo isso, os Stoics aqui podem nos ajudar muito, como tu mostrou muito bem aqui. Adorei o que tu falaste. Em segundo lugar, é uma questão, um problema, o que tu falaste do celular, muitas vezes num reduto de jovens ou até mesmo acadêmicos possuem determinados dos bens, faz com que se crie um núcleo de pessoas ali que afastam outras que não têm. Mas como nós somos seres sociais, o soicismo fala disso, como é que fica essa relação, porque ao mesmo tempo a gente quer conviver com as pessoas, mas se a gente não tem de entregar os bens, a gente não convive, a gente fica à margem, mas naturalmente nós somos sociais, que conflito, que conflito. Eu acho que, não seria um paradoxo isso, um problema para nós estoicos aqui, ou pelo menos amantes do estoicismo? Eu acho que aí nós temos uma raiz cínica muito forte no estoicismo que pode ajudar a combater aquele que fica à margem conseguir ter forças para combater e viver dignamente numa sociedade que ou excluir. E eu gostaria de saber qual é a tua opinião com relação justamente a esse paradoxo que pode ou poderia haver de a gente querer conviver, mas ao mesmo tempo se a gente não compartilha das mesmas opiniões daquela sociedade que muitas vezes quer nos excluir por causa de não termos alguns bens, como a gente convive com isso? Obrigada pela observação. Em relação ao capital simbólico, eu acho que é válida, claro, o próprio Bauman admite que para você fazer esse tipo de análise sociológica você adota os chamados tipos ideais que o Weber defende, ou seja, você considera certos aspectos da realidade considerando aspectos que interessam à sua análise, mas é sempre uma generalização e toda generalização tem seus problemas, então ele admite que isso não é uma análise perfeita, então é uma análise geral da sociedade. Em relação a esse segundo ponto, eu acho que o paradoxo aí, talvez desfazendo talvez o paradoxo de como que a gente quer se aproximar, mas ao mesmo tempo a gente afasta, eu acho que a gente tem a tendência de se aproximar daquilo que é semelhante, então o consumo contemporâneo, o consumismo contemporâneo acaba sendo um critério do semelhante, ou seja, eu me aproximo daqueles que têm um certo padrão de consumo semelhante ao meu. Penso nisso no caso, por exemplo, dos adolescentes que formam seus grupinhos, formam suas tribos a partir do que cada um tem e do que cada um pode, e aí esse capital simbólico é isso, quer dizer, se eu tenho determinado aparelho, se eu tenho determinado tênis, então eu sou legal, então eu sou alguma coisa, e por isso eu posso me aproximar de alguém que também tem, por isso também é legal e também, então essa é a imagem, então por isso que eu acho que o paradoxo aí é que a gente quer se aproximar sim, mas hoje em dia tudo virou uma mercadoria, até se você quiser ser alternativo, falar, eu não estou nesse mundo do consumo, eu sou um cara alternativo, eu sou, sei lá, faz qualquer tipo de vida alternativa, já vi também alguns artigos, você procura na internet sobre isso, por exemplo, roupa, eu não quero seguir as marcas, eu não quero seguir as tendências da moda, não sei o quê, mas já existe uma área, um setor do vestuário que é justamente para os alternativos, e aí tem franquias, e tem, é um modelo de negócios mesmo, então assim, a menos que você pretenda na sua casa criar uma ovelha para fazer algodão, e fazer sua roupa assim do zero, é um tanto complicado, o que eu acho que não tem como a gente fugir completamente do mundo do consumo, a gente precisa de roupa, a gente precisa de uma série de coisas, o que eu acho que o estoicismo traz é a nossa visão crítica de que a gente usa o objeto, e aí a gente usa o celular, a gente usa a roupa, etc., mas a gente tem uma visão crítica no sentido do valor que se atribui a isso, quer dizer, de que eu não posso julgar alguém, lá no exemplo do cavalo, eu não posso julgar alguém em função daquilo que ela possui ou não, daquilo que o capital simbólico dela está me dizendo ou não, eu acho que aí está o problema do consumismo, a gente perde relações mais profundas, a gente perde às vezes de conhecer pessoas em função disso, lá na UF, eu passei uma situação dessa muito curiosa, eu estava esperando uma aula começar, eu estava usando o meu tablet, e chegam duas pessoas já, senhores, uma senhora, um senhor, e eles falam, olha, eu não estou conseguindo acessar a rede, a internet aqui da UF, será que você pode ajudar? E mexi lá, enfim, e eram de outra marca, diferente do meu, e mexi, consegui configurar lá, e beleza, utilizaram a internet, e aí no final ela falou assim, muito obrigada, você ajudou muita gente, e olha que você só tem um Samsung. Eu não sei se foi um agradecimento, ou se eu estou num nível abaixo porque eu só tenho um Samsung, e eu achei aquilo interessante, como se a capacidade de operar qualquer aparelho dependesse da marca do aparelho que eu tenho, como se isso fosse definidor de alguma capacidade, e eu senti ele pensando, não sabia se eu, o que eu dizia, eu fiquei meio sem reação, porque eu não sei se aquilo foi um agradecimento, ou foi uma ofensa, não entendi direito, mas é um exemplo de como a marca define, como a marca define, ela tinha procurado já diversas outras pessoas, e aí não encontrou ninguém, só tinha eu, e paciência era alguém que tinha um Samsung, essa ideia de que a gente se aproxima de quem é semelhante, tem até um estudo que fizeram, a quem você pede informação na rua, se você estiver numa rua movimentada e precisar pedir uma informação, e fizeram um estudo observando diversas pessoas nessa situação, e constataram que você pede informação a quem é mais parecido com você, então, você observa pessoas que aparentemente são mais relacionadas, então, se você, por exemplo, é uma pessoa mais clássica no seu modo de vestir e de ser, é mais conservadora, você não vai se aproximar daquele cara vestido tipo roqueiro, cheio de espinhos, e você tem a tendência de procurar alguém de terno e gravata e mais conservador e tal, e é interessante isso, então, acho que esse nosso instinto de sociabilidade é uma necessidade, é alguma coisa natural, mas, ao mesmo tempo, a gente procura quem é semelhante, o problema do consumo é que esse semelhante passa a ser em função dos bens e não em função da amizade, enfim, de dar uma chance de conhecer a pessoa para descobrir afinidade, sim? Qual é a gravação? Liguei. Tá bom, obrigada pela sua comunicação. minha questão é assim, é uma observação sobre um elemento que eu acho faltante no seu diagnóstico, mas que, claro, pode haver uma discordância, você pode discordar, né, então, é meio para ver o que você acha disso. então, a minha tendência, assim, de interpretação de estoicismo e da ética antiga em geral, ela vai numa direção de tentar, sobretudo, entender o papel, que, a ideia de papel, tá, que, bom, nós, isso me parece muito presente na ética antiga em geral, assim, a ideia de que você tem deveres a partir de funções, de papéis desempenhados, esses papéis, eles estão relacionados com comunidade, você tem uma, você está assentado numa comunidade. e, se você observar, esse tipo de assentamento, ele se diferencia daquele em que você é um indivíduo, porque, na verdade, você não é um indivíduo, você é um indivíduo com uma posição, uma posição e uma tarefa, né, e isso significa que a gente pensa, na verdade, o benefício como um benefício cooperado e não como um benefício competitivo, né, não é uma questão de quem é que tem mais desse negócio, mas é uma questão de como é que a gente se junta para obter o benefício. E o que me parece que acontece é que, o que há um aguçamento, até porque as éticas se desenvolveram para elas serem mais individualistas, há um aguçamento da competitividade no nosso mundo, em proposição à cooperação. E aí, quando a gente menciona estoicismo, por exemplo, a gente poderia fazer, chamar a atenção, não apenas para o papel que, bom, de certas coisas estão fora do nosso poder, mas justamente para a ideia é de parte toda. Você não é um indivíduo desconectado de um todo. Então, mesmo se você pensar, mesmo nos adolescentes que precisam se agrupar, mas eles se agrupam de forma desorganizada, em certo sentido. deles não se agrupam, ou o consumo. Basta você mostrar que o consumo tem uma lógica. Ele tem, bom, tem alguém que produz isso, tem alguém que produz aquilo, a gente faz parte de uma... Na verdade, a gente está cooperando, a gente não está simplesmente... É que, para a nossa sociedade, é muito bom que a gente pense... A gente não lembra da vaca, só do pacotinho. Então, na verdade, é uma modificação de pensamento sobre qual é a minha participação nesse mundo. E que tem, sei lá, daqui a pouco, tem implicações mais de esquerda no sentido que você vai ter que pensar, por exemplo, em uma economia que é planificada e que todo mundo se recusa a admitir que ela seja, como se ela fosse só um resultado de consumo, de consumo, de consumo, de consumo, de consumo, desorganizado. Por quê? Porque, na verdade, se você pensa em termos de organização, isso, de fato, atinge liberdades em alguma medida. Liberdade justamente de quê? De consumir. A liberdade de me satisfazer, me satisfazer, me satisfazer. E me parece que é esse o ponto da crítica estoica também. de o que a gente... A gente quer uma satisfação imediata. O eu quer uma satisfação imediata. Mas por quê? Porque ele se torna como uma parte isolada do todo. Então, na verdade, a crítica que desmonta essa lógica é a crítica que se compreende como parte de algum todo. Enfim, era essa a minha reflexão. Obrigada. Claro que, assim, acho que existem diversos aspectos que a gente poderia relacionar. Essa ideia de parte de todo é fundamental, claro. Eu fiz aqui um recorte até para caber aqui no tempo de comunicação, porque, de fato, eu acredito que o estoicismo é muito mais profundo e há muito mais implicações também, tanto no estoicismo quanto na análise do Bauman e na questão da economia. Enfim, o Bauman fala, por exemplo, sobre a questão da desigualdade social. e ele fala que não seria possível atacar a desigualdade social sem tratar, em primeiro lugar, essa ideia do consumo, do consumismo como definidor de identidades. Então, claro, sim, acho que há muito o que se pensar. Como eu falei no início, é uma experimentação. Estou lançando aqui algumas ideias, mas não é meu trabalho principal de pesquisa que, aí sim, abordaria todo esse tema. Então, é isso que eu respondi. Viu, Fernanda? Em primeiro lugar, eu queria sugerir, eu estava até procurando, na hora que você estava falando, eu estava procurando aqui na internet porque eu não lembrava, tem um filme relativamente novo do Javier, não sei se fala Javier ou Javier Bardem, que é mãe, filme mãe, não sei se vocês já assistiram. Meu, é demais, porque mostra muito essa coisa de se viver da admiração dos outros. Eu não posso contar o filme, mas vale a pena assistir porque a gente fica com raiva, ali está representado o quanto o ego ama ser amado, que é uma coisa que faz parte do seu discurso. Mas, em relação a essa questão do consumo, tem uma coisa estoica que faz parte do que eu defendi há algum tempo atrás, que é a filosofia do desapego. Eu acho que sim, a cura desse nosso problema é proposta há muitos anos atrás pela sabedoria antiga, que é o seguinte, o desprendimento dos bens terrenos. Eu sei que uma coisa parece até besta, já se falou tanto sobre isso que ninguém faz, mas nós escolhemos o caminho contrário. é isso, simplesmente isso, nós precisamos aprender o que o epiteto tinha, meu Deus do céu, o que ele tinha, não tinha nada, e isso é o máximo que uma pessoa pode ser, não tinha nada, e ele era, e nós fizemos o contrário, nós nos atulhamos de coisas e somos nada. então eu digo e aí em algum lugar eu já disse em algum lugar que a gente sofre de uma doença chamada cosmofagia, nós estamos comendo o mundo, é isso, consumir é isso, não é? Quer dizer, não, desculpa, mas não sei, a gente vai acabar fazendo tudo isso virar sanduíche daquele que eu detesto, daquela loja lá que todo mundo come, nós vamos comer o mundo, nós estamos comendo o mundo, não vai sobrar nada, nós vamos acabar com o mundo, e estamos comendo, consumindo, 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 que loucura, quando a proposta é o que? Larga a mão desse estranho todo, larga a mão disso, mas a gente não faz, e olha, é só olhar lá, porque não foi o epiteto que pregou o desprendimento só, a questão com ele é o seguinte, que ele fazia isso, a diferença é só essa, ele fazia, então é o desprendimento, agora a gente não consegue fazer isso, é isso só. Sim, você falou disso, eu lembrei, dessa coisa do desprendimento, pensando nessa coisa do papel social que ela levantou, o epiteto, claro, exemplo de desprendimento, eu penso, por outro lado, do Marco Aurélio, que tem uma posição completamente diferente, um papel social diferente, em alguns momentos ele fala, eu estou aqui entre a filosofia e a corte, e a filosofia como uma mãe, a corte é uma madrasta, eu queria ir para o colo da mãe, mas a corte me chama, e eu acho que é muito difícil, talvez mais difícil para o Marco Aurélio, aquilo que a gente falava ontem, acho que o Donato falava ontem sobre a moderação, quer dizer, ele estava diariamente exposto a tudo aquilo, então, se a gente pensar num consumismo antigo, se a gente pode fazer esse anacronismo, ele estava diante do banquete, diante das mulheres, diante da bajulação, da fama, e de uma série de coisas, e o papel social dele como imperador era aquele, mas eu acho que nesse ponto tem o desapego, às vezes, que não é possível no sentido material da coisa, mas no sentido de um desapego do valor que se dá a essas coisas, ou seja, de realmente usar as coisas, no sentido de uso mesmo e de não, um uso desapegado, eu estou com tudo isso à minha disposição, mas isso, se eu tiver ok, se eu não tiver ok, eu acho que o Marco Aurélio me traz à mente essa ideia de um exercício, quer dizer, nós vivemos no mundo e aí eu não estou falando contra o consumo ou vamos todos viver no meio de uma ilha deserta, até porque eu acho que o estoicismo não é uma filosofia de fuga da cidade ou de fuga do convívio social e do mundo que a gente está vivendo, mas acho que é uma filosofia da crítica, uma filosofia do, ok, eu estou na cidade, eu estou nesse mundo, eu tenho um celular, eu tenho isso, mas como eu estou lidando com isso? Que valor eu estou dando a isso? Como isso afeta a minha formação pessoal e as relações que eu estabeleço? No manual, no passo 34, o manual tem uma que eu acho que é perfeita, eu tenho adotado isso cada vez que eu vou comprar alguma coisa, especialmente com cartão de crédito, que ele fala, quando você, quando tiver uma representação de um prazer, toma um tempo para si e aí você pensa em dois momentos, você pensa, vou lá, aproveito esse prazer, mas depois eu me critico porque eu aproveitei e eu penso numa outra situação em que eu não aproveito aquele prazer, mas depois eu fico feliz e eu me elogio porque eu consegui superar aquilo. E quando eu penso nisso, eu penso no seguinte, cartão de crédito, na hora que você compra maravilhoso, você chega em casa com o produto, você não pensa na fatura e aí quando chega a fatura, você se critica por que eu comprei, por que eu fiz, por que eu, então assim, isso tem sido um exercício para mim pessoal, eu vou, quando eu vou comprar eu falo, mas eu preciso mesmo disso, esse dinheiro vai me fazer falta, o custo-benefício realmente vale ou isso é um impulso de compra? Então acho que assim, a gente está no mundo do consumo, a gente está no mundo que está te oferecendo toda hora, mas eu acho que às vezes não é uma questão de a gente fugir desse desapego no sentido de fuga, de não vou mais entrar num shopping, mas no sentido de uma crítica, nesse sentido, eu penso como o Marco Aurélio, de estar no meio, mas entender as coisas como uso e que pode ser um uso, acredito que, direcionado à virtude se a gente souber manusear bem. Eu gostei muito, você falando, me vieram algumas coisas da mente, primeiro, no próprio, no capítulo 1, no manual, Epiteto já diz, se você quiser dar atenção às coisas externas e às internas ao mesmo tempo, talvez você não consiga nenhuma delas. Então, desde o princípio, a ênfase está no cultivo das coisas internas e nunca tirando de vista aquela de atribuir 2.5, que as coisas externas são meios para você exercitar as coisas internas. Não é tirar o valor delas e acabou, mas é tirar o valor delas para depois fazer bom uso delas. E tirar o valor delas para não confundir o seu valor com o valor das coisas, que é o erro que Epiteto aponta quando diz do cavalo. E tem uma anedota maravilhosa que eu sempre repito do Dióges, que ele vai na casa do homem rico, e aí o homem muito rico tem um tapete persa, cuidado Dióges, não cuspe nesse tapete persa, é caríssimo, nem se aproxime, aí passa pela estátua, nem encoste, nem cuspe nessa estátua, ela é caríssima, aí vai pela prataria, essa prata aí nem chega em perto, aí o Dióges junta um monte de cuspe na boca e cuspe bem no meio da cara do homem rico, e ele atônito pergunta, por que você fez isso? Aí o Dióges diz, porque não encontrei lugar mais ordinário na sua casa. Então, é essa armadilha que ele quer mostrar, por isso que eu acho que o discurso é raso, na verdade, bem superficial, porque Epiteto também vai exatamente nessa linha de se aproximar do cinismo, ao retirar o valor das coisas, mostrando que elas são apenas, valem pelo seu uso, ele está caminhando junto com os cínicos, tanto que ele tem aquela diatribe 322, que é maravilhosa, acho que é o maior elogio aos cínicos que nos chegou na antiguidade, certo? E isso, então eu acho que é raso e também é no âmbito dos rexes, no âmbito do hábito, de você se habituar à frugalidade, se habituar à simplicidade, e isso independe do papel, você pode ser o rei da França, mas você pode ter uma vida frugal e simples, uma coisa é o papel e outra coisa é como você vive, certo? Por exemplo, agora me escapou, eu ia falar, assim, porque a frugalidade, a simplicidade, mostram que você vive para satisfazer você mesmo, e não só para satisfazer a opinião alheia, e esse era o primeiro teste que Diógenes fazia para qualquer um que queria ser o seu discípulo. Chegava o cara lá, pô, quero ser o seu discípulo, Diógenes, ah, é? Então pega esse peixe fedorento, desse tamanho, certo? E vai andando com ele, segurando ele, atravessando essa rua lichuosíssima, né? Aí a maioria ficava com vergonha e fugia. Aí ele falava, poxa, por um peixe não se concretizou a nossa amizade. Então você, desde o princípio, você tem que estar, tem que desprezar, por assim dizer, na opinião do outro. Você tem que ter isso em si, desde o princípio, né? E, fechando, para falar dessa coisa da superficialidade, máxima, de que isso é raso, na verdade, e é legal por isso, porque viver de uma forma despojada e simples é raso, é mais raso que isso. eu lembro do Monsonio Rufo, que ele tem uma diatriba intitulada sobre a, isso vai encontrar totalmente o que a gente pensa de filosofia e exercício filosófico hoje em dia, qual é a profissão adequada para o filósofo. E ele diz ali que a profissão adequada para o filósofo é trabalhar a terra. E que, ele não precisa nem dizer nada para os alunos, basta ele ficar com os alunos ali trabalhando a terra e ensinando suas coisas através das suas ações. Então isso nos leva a uma concepção de filosofia completamente diferente do que nós temos hoje. Exatamente, meio budista, porque o budismo tem essa, o zen budismo, justamente para impedirem que os monges mesmos ficassem viciados em dinheiro e em retórica, aí o fundador do zen budismo instituiu que, a seguinte frase, um dia sem trabalho é um dia sem comer. Então a partir disso, os monges são obrigados, por assim dizer, a produzir seu próprio alimento e limpar, e administrar e cuidar do mosteiro inteiro. E quanto mais alto você está na hierarquia, mais humilde é o seu trabalho. Tanto que o monge superior, a função dele é limpar as latrinas. Então você vê, o papel dele é o mais alto possível, enquanto, para compensar, a função dele na administração é a mais humilde possível. Obrigado, Fernanda. Aplausos 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 Aplausos